A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, mantém o afastamento do vereador da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Leonardo Silva Glória é investigado por ter supostamente recebido vantagens indevidas para votar projetos de interesse do Poder Executivo do município de Governador Valadares. A defesa queria que as medidas cautelares contra o político fossem suspensas para que ele pudesse tomar posse em novo mandato eletivo no último dia 1º de janeiro. Segundo a defesa, o afastamento do vereador por prazo indeterminado é abusivo e desproporcional. A ministra Laurita Vaz negou o pedido e explicou que não compete ao STJ, nesse caso, julgar o mandado de segurança, uma vez que ele foi impetrado contra ato de juiz de primeiro grau.